Passando aqui pra falar com vocês um pouco sobre a novidade que é do momento que encontraram o Lázaro e parece que encontraram ele ferido. Gente, é complicado porque a família toda tá sofrendo com isso e quem viu a reportagem da mulher dele viu que realmente foi um momento... É complicado porque a pessoa quando tem esse transtorno, digamos assim, ela parece uma pessoa pra família. Ela não é uma pessoa, não se justifica o que ele fez. Mas também especula-se que ele possa ter sido matador de aluguel e também que possa ter agido por vingança por essas pessoas que ele mataram terem feito alguma coisa contra ele. Então a gente não pode julgar, primeiro porque a gente não é Deus, segundo porque há muitas histórias por trás de tudo isso. E que isso a gente tem que tomar muito cuidado ao dizer qualquer coisa porque há muita coisa envolvida por trás. E a gente sabe que vingança não é a melhor das escolhas. Porém, entretanto, afeta a família, afeta a filha dele, afeta a relação com o pai. E tudo bem, tem um histórico, o pai dele, né gente, tô aqui num lugar público, o pai dele não foi um ótimo pai. Você sabe que tudo que... Por isso que a gente quando temos filhos temos que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque tudo que você faz, seja de mal pro teu filho, vai afetar ele psicologicamente. Vai lá na frente, vai afetar a vida psicoafetiva, social, entretanto pode causar transtorno. Então, por isso que precisamos tomar cuidado com a forma como educamos nossos filhos e principalmente não substituir o afeto com objetos ou maltratá-los. Se você tem um problema, vai procurar ajuda, não desconto nos seus filhos. E outra, se você tem esse tipo de problema, busca ajuda, tem tratamento. Mas essa explosão de fúria é nada mais que a pessoa não saber lidar com a situação e desconto nos outros. Entendeu? Então, por isso que é preciso todo um cuidado pra avaliar essa situação e também a justiça ser feita. Porque independente do problema que ele tem, ele matou alguém, né? Então, peço que todos curtam, comentem e compartilhem. E vamos torcer aí pras cenas dos próximos capítulos e que tudo se resolva, né? Obrigada.